E aí, eu aqui de novo, hein? Hoje eu vou fazer um unboxing aqui de uns fãs que eu comprei, para me colocar no meu sistema Outer Cooler novo que eu tô montando. Montando? Não, vou colocar nesse aqui mesmo. Vou trocar os que tem ali. E vou fazer um unboxing aqui desse som. Indicação do Adriano Oshiro, um colega meu que manja no Outer Cooler. Ele sempre tá ajudando eu a montar aqui, né? Me dando os toques, como que é. Ele montou um brabo lá. Ficou muito legal o dele. Só que ele não gosta muito de RGB, né? E eu já gosto aqui de RGB. Tem muito mais FPS com RGB, com certeza. Eu já abri um aqui para me dar uma olhada mais ou menos, ó. Mas eu vou abrir agora, ao vivo a cores. Um aqui. Não sei se vai dar para vocês verem direito. Vou colocar mais perto aqui a câmera. Focando mais aqui, ó. Olha lá. Vem desse jeito aqui, ó. Vem um parafuso, ó. Quatro parafusos, né? Pra você fixar lá no gabinete. Vem só um negócio de plástico aqui. E tá aí, ó. Parece ser bem simples, né? Mas... Aqui, ó. Tá escrito aqui atrás, aqui. Aqui na frente. Vem um cabo branco. Vem uns cabos aqui, ó. Três pinos, ó. Endereçável, cinco volts. E vem um cabo aqui para você colocar energia energia para rodar os fãs, gente. Quatro pinos também, ó. Comprei seis e vou colocar naquele gabinete ali. Vou fazer um teste aqui para ver, ó. Iluminação. Não liga bagunça não. Vou colocar aqui, mais ou menos, aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar. Só para dar para vocês verem aqui direitinho. Vou dar um e outro aqui, ó. E o câmera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho essa fonte aqui, ó. Isso aqui me ajuda muito bom. Preciso colocar na fonte normal de PC, né? Esse aqui já vem com um cabo aqui, ó. Aí é só ligar aqui e já era. Eu tenho uma computadora aqui, ó. Endereçável. Aí é só colocar aqui, ó. Vou apagar a luz aqui para vocês verem direitinho, ó. Nossa, muito bonito, hein? A RGB dele é muito forte. Vou mudar as cores aqui, ó. Vou mudar as cores aqui, ó. Aqui no controlador. Ó. Vermelho. Dá para vocês verem direitinho aqui. Ó. Isso é bonito mesmo, né? Vou apagar aqui para ele. Para melhorar. Ó. Nossa, da hora, hein? O LED é bem forte, ó. Essa controladora aqui é muito boa. Dá para você fazer um monte de efeito. Deixa eu mudar de cor, ó. Ó. Muito bonito, hein? Olha o bramelhão dele, ó. Caramba, mano. Verde. Azul. Rosa. Roxo. Ó. Ó. Nossa, legal mesmo, hein? Esse aqui que eu acho que é mais da hora aí, ó. Ó. Que louco. Tá aí, ó. Mais um unboxing aí, rapidinho. Pra vocês verem aí, rapidinho. Vou ligar a luz aqui, ó. Pra melhorar. Aqui. Aí, vou ligar aqui, ó. As especificações aqui, ó. Aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Não sei se vocês estão olhando direitinho aí, ó. CFM dele é de 77. Aí tem uns detalhes aqui que eu não sei o que que é, não. RPM de 500 a 2.200. 2.200. 12 volts. Na 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 na. Sai lá. Sei que o CFM dele é muito forte, né? 77. Aqui, ó. Acho que tá pra vocês verem aí, não sei. Então tá aí. Um unboxing rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês como que é. Eu recomendo, ó. Muito bonito mesmo. Branco, tem o preto. Eu comprei o branco porque o meu gabinete é branco, né? Então tá aí. Mais um vídeo aí, mais um unboxing aí pra vocês. Falou, até mais. Se gostou, curte aí. Se serviu isso pra vocês comprar aí, ó. Se inscreva no canal aí que sempre eu vou postar uns vídeos legais pra vocês aí. te ajudar na hora de escolher umas peças boas pros seus PC aí, ó. Falou, então. Tchau, tchau.